Música 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 ¿Qué te han parido? ¿Qué te ha bendecido? Porque ao nascer não te valoramos um rio Muita mala leite, muita mala suerte Nasiste odiando a todos os vivientes Por que não nasce negro, por que não nasce branco Por que não nasce rico, por que nasce no frango E se está no coração de meus esplotos fornidos Estou demonstrando um iludio mal parido O que ele já está parado, vale meio quilo Por que eu cobro tampouco para o amigo morrillo Se me cuenta que eu estou por radio e trabalhando Porque a vocêcé no frangouita e sicando Muita, muita pele presa, muita mala gente Nasiste odiando a todos os vivientes Bem-vindos ao Gay hétero Paradise Mãe ande e sem paz Bem-vindos ao Gay toro Paradise Mãe e sem paz Bem-vindos ao Gay sneeze Mãe e sem paz Nipini velhito para a 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 paz Que me limpa, que é topar a dar